Se o tempo é Tua vida passará E os sonhos Vãos te iludem Se o bem Que queres ter Tu sentes Fenecer E desaparecer Se em trevas Estás e a luz Te cega E te tentas Esconder Nas trevas Se estás A paz A procurar Sem nunca Encontrar E estás A lamentar Se em trevas Asas Da vida Seguindo Vão Sem que nada te pôr Não dá te acontecer Em sonhos Ê Amém. Amém. Amém.